No vídeo de hoje farei um super unboxing review dessas duas figuras de Super Mario Bros, o Mario e o seu irmão Luigi. Se você gostou, então já se inscreve no canal e ative o sininho pra receber mais super conteúdos como esse. Então, sem mais delongas, acompanhe o unboxing review dessas figuras após a vinheta. Fala galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo do canal Toysbrequinhos Paralelos. E no vídeo de hoje será um unboxing de duas figuras que eu comprei na Shopee, que é nada mais, nada menos que os irmãos Mario e Luigi daquele jogo que fez muito sucesso aí no Nintendo, o Mario Bros. Então, sem muita enrolação, bora abrir este pacote pra ver se o vendedor realmente mandou essas duas figuras. Essas duas figuras foram compradas na Shopee e veio diretamente da China, galera. Eu paguei exatamente R$35,00 nessas duas figuras. Tava uma promoção lá, eu nem sei o nome da promoção, mas foi uma promoção lá. Olha só, cara, já dá pra ver que o Mario tá bem bonitinho. Vamos ver agora o Lu... Olha, o Luigi também, rapaziada. Tem muito bem embalado, muito bem sacado. Aqui dentro não tem mais nada dentro do pacote, então joga pra lá. E vamos começar pelo Mario, né? Que todo mundo joga sempre com o Mario, né? Nunca... Ninguém quer jogar com o Luigi, né? Mas enfim, vamos lá. O Mario tá bem legal, gostei bastante da coloração. Olha só as cores. Bem viva, né? Uma coloração bem viva. Tem articulação aqui nos braços. Os braços giram 360 graus. Os dois braços, né? Giram 360 graus. A cabeça gira também 360 graus. O material parece que é um... Não é vinil, é um plástico PVC, cara. Não sei dizer direito, mas eu acho que é PVC, é PVC. Tá bem bonitinho, cara. Olha só esse Mario. Vamos ver se ele tem uma boa instabilidade pra parar em pé. Sim, tem uma boa instabilidade pra parar em pé. E vamos abrir agora... O Luigi, né? É o irmão do Mario, cara, do jogo. Quem aí já assistiu aí os filmes, né? Tem aquele filme, se eu não me engano, dos anos 80. Infame filme do Mario, cara. Que é bem engraçado, cara. É bem engraçado. Tem muito a ver com a história não, mas é bem engraçado. Olha só, o Luigi também não fica pra trás. Coloração aqui, ó. Bonita pra caramba. As cores veio nas cores exatas. Eu acho, né? Porque eu sou daltônico. Lembra que eu sou daltônico? Então... Eu sou meio daltônico, então... Não sei dizer se realmente as cores estão corretas. Mas batendo o olho assim, cara... Eu acho que sim, está correto. Eu sou daltônico. Aquele tipo de daltônico que não consegue distinguir as cores. Eu vejo cor, mas eu não consigo distinguir. O Luigi também tem as mesmas articulações. Ó, o braço 360 graus. Os dois braços 360 graus. Também é feita do mesmo material, que é um... Acho que é PVC. Bem show de bola. Olha os detalhezinhos do cabelinho aqui do Luigi. Bem da hora. O Mario também, ó. O Mario também tem bastante detalhezinho aqui, ó. No cabelo. São duas figuras bem legais. Eu gosto bastante de Mario, né? Sempre joguei no Super Nintendos da vida. Aí, né? Mario marcou a minha vida. De fato, marcou muito a minha vida. O jogo do Mario que eu mais joguei, cara... Foi o Super Mario Bros. 3. É aquele da peninha lá. Que você tem que pegar a peninha pra voar e tal. Esse jogo, ele marcou a minha vida de um jeito, cara. De um jeito que... Nossa. Tinha que pegar as flautinhas. Nossa. Vai virar canal de gameplay aqui. Pegar as flautinhas pra passar os mapas. Ele é um macete pra você trocar de mapa, cara. Você acha as flautinhas lá e vai pulando os mapas lá, tá ligado? Em vez de você ir passando fase por fase. E vamos ver agora quanto está medindo cada figura, né? O Mario que ele está medindo seus 11 centímetros. E o Luigi é um pouquinho mais alto, né? O Luigi ele está medindo aí... Opa. Beleza, galera? Bom, essas duas figuras estão bem legais, né? Vou deixar numa posição aqui, né? Não dá pra posear muito, né? Mas dá pra deixar numa posição mais ou menos aqui. Que são figuras que eu comprei na Shopee. Lembrando que o frete foi grátis. Ainda existe frete grátis na Shopee, galera. Muito bem. Acabamos de ver aqui este super unboxing review do Super Mario Bros. O Mario e o Luigi. Mas o que eu não vi aqui ainda foi você que não é inscrito. Se inscreve aqui embaixo no canal. Se inscreve no canal e ative o sininho pra receber todas as notificações. E receber mais conteúdos maravilhosos como este. Beleza, galera? Bom, este foi o vídeo de hoje. E sem mais delongas. Forte abraço! E aí Vamos lá. Uh, perdi. Faz tanto tempo que eu não jogo esse jogo. Fala um oi para a galera, filho. Morri. Galera, o papai morreu no jogo. Solta, solta, solta. Achei esse telefone e não vai falar, não. É um vídeo.